Você tá bom? Tudo bem? Então, a Marisinha queria dar uma conversadinha no particular com você, mas assim, uma coisa... E eu atendo particular? Então, pra quê que eu vou fazer particular com essa... Não, 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 não! Peraí, doutor Agildo! É sério, doutor Agildo, é rapidinho! É o seguinte, eu quero a minha demissão. Eu sou assim, direta e reta. Que bom, pega aquela reta e tá demitida. Ué, mas tu não quer saber por quê? Pra quê? Pobre, quando pede demissão, é alivamento pro patrão. Tá vendo a casa, tu vê? É um animal! Não! Isso não é gente, não! Fica tranquilo, não, ele é peça. Não, não. Fica tranquilo, não. Porra! Eu tô indo aí, tô indo aí na sala. Tô indo aí. Calaca, casa! Que lugar é esse, meu Deus? Que ponto chegamos? No ponto final do 474, mamãe. Esqueceu que a gente não tem mais plano de saúde? Corta pra vida. Coisinha! Essa daí é minha futura espatua! Dona Cristiane Albuquerque num hospital público! Ih, agora ferrou. Eita, se não é Cristiane de Albuquerque Silva e Silva, né? A diretora da OMS. OMS? Organização Mundial da Saúde? Não, ordinária, mau caráter e safada. Peraí, mas o senhor conhece ela, doutora Gildo? Claro que eu conheço. Eu e o Serasa, né? Porque isso daí deve todo mundo. Ô, caloteira! Desculpe, mas eu não sei do que o senhor está falando. Sabe sim, sabe sim, sua salsa, tá? Que tu teve que vender a casa lá, leiloar a casa de búzios pra poder pagar o teu condomínio. Tu esqueceu? Veja bem. Vejo, vejo sim. Eu vejo muito bem. O que eu não estou é cliando do que eu estou vendo. Tudo bom, dona Cristiane? Mariazinha. 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 Ela nunca acertou meu nome. E pra senhora, a partir de hoje, é Mariazinha que eu não quero confiança. Calma, peraí. É pra ela que você ia trabalhar? Não! Agora tu vê? Como é que essa mulher ia me pagar? E não paga, hein? Isso daqui não paga. Isso daqui não paga nem promessa. Uma vez peguei roubando moeda do meu Buda. É sim, senhor. Ah, nome é Horenge Kyo. Ela ainda teve a cara de pau de falar. Ah, não, mas quando as coisas melhorassem, a minha mãe ia pagar sim, viu? Obrigada, filha. E apagar o quê, cozinha? Fala. Toma vergonha! Tu não entra na onda da tua mãe, não? Eu não estou me sentindo muito bem. Dá licença, dá licença. Bom dia para quem ainda vê a luz do dia nesse mundo. Senta aqui, mamãe, senta aqui. Não vai sentar, não. Não vai sentar, não, senhora. Não é pobre, então pega a senha. Tem que enfrentar... Eu estou falando que não é pra sentar. Deixa de ser Zé Ruelo. Ah, tipo a merda, hein, Clóvis? Tua Gila, preciso falar com o senhor. Então, eu não quero mais trabalhar com essa doida, não. Eu quero continuar aqui no hospital, tá bom? Não, não está bom, não. Não está bom, não, porque eu tenho palavra. Você pediu para ser demitida, está demitida. Se quer ajustar a causa, será a causa justa. Se não tem ganho, não tem ganho, não tem perda. Porque os meios não justificam os fins. Mateus, versículo 7. Eu não sabia que o senhor era tão religioso. Não, isso daí é com a graça que eu aprendi. De graça. Do programa eu estou de graça. É, mas não achei graça nenhuma. O senhor me lembra ligeiramente ela. Ah, tipo a merda. Agora eu vou para a enfermaria, tá bom? Ô, doutor Gil, eu preciso falar com o senhor. Ah, tipo a merda. Tu tu quer falar comigo? Na hora de fazer a cruzada, todo mundo faz. Na hora de cruzada, todo mundo cruza. Eu estou desesperada, eu te pedindo um socorro. Ah, socorro. Doutor Gil, eu dou. Ô, doutor Gil, pelo amor de Deus. Mas é tudo nas costas do homem, né? Ele está sobrecarregado, hein? Deus me livre. Gente, o que está acontecendo aqui? Eita! Ah, está de sacanagem, né? Já foi falado 300 e 700 vezes na televisão. É um RJTV, é um Globo Repórter. Na hora do espirro, coloca a mão. Ai, desculpa, doutor Gil, o cheiro está forte. Ô, Maricinha, você não foi embora ainda, não? Cala a boca, cozinho. Ninguém vai mais embora daqui, não. Alta. Está jogando carta, pode ter alta, né? Aí vai ficar comendo as custas do governo. Aqui, ó. O senhor é esse forte, hein? Desinfetante rodoviária, né? Quem é o idiota que comprou esse desinfetante? Senhor. O Sassá passou, mas acho que ele deu mais a gente. Ô, doutor Gil, o Sassá é muito abusado mesmo, hein? Se ela é tua amiga, tu está sendo fura-olho dela. Opa, opa, opa. Nossa, eita, que cheiro forte, hein? Doutor René, você quer alguma coisa? Ah, sim, sim. Vim aqui reclamar. O consultório continua sujo. Não, mas vai ficar limpinho agora. Porque eu vou lá, vou ali, tudo limpinho, tudo brinco pro senhor. Não, tá bom. Olha aqui, ô, Mariazinha. Tu é... É Mariazinha. Você está demitida. Tu escutou que está demitida? Além de problema na língua, está com problema na audição? Doutor Agildo, respeita, mulher, por favor. O que é isso? Deixa eu correr aqui hoje um dia. Respeita. Ô, doutor Agildo, poxa vida, o senhor está se pegando muito pesado. Pesado você está pegando com a balança? Que está com uma anca larga que se vê que... Isso aí é gordofobia, doutor Agildo. Isso aí... Não fala assim, não. Porque se o Mariazinha for embora, eu vou junto. Oi, gente, eu posso dar a minha opinião aqui? Rapidinho, só pra... Não. Tá? Fica na tua aí, ô cozinha. Deixa aqui que a classe operada resolve os problemas. Dá a entender. Por quê? O pobre unido jamais será vencido. Mas está vencido mesmo, porque mudou forte. Porra, ô, Clóvis. Porra, desodorante. Olha só, doutor Agildo. Não é porque o senhor é o diretor-geral do hospital que o senhor vai fazer o que quiser que não, hein? É. O que que é? O que que é? Ah, vai querer cantar de galo pra cima de mim, ô, seu Zé Ruela. Vai lá, vai lá. Ah, esqueceu onde é que tu está? Acho de uma graça. Ô, doutor Agildo, doutor Agildo. O que que é? Eu até tentei ir lá falar com a caixa do RH. Mas a caixa do RH, ela está de licença, entendeu? Vai demorar a voltar. Então, tu vai demorar a voltar. Eu ia abrir uma exceção, mas vai pra merda todo mundo. Ah, tipo a merda. Não, doutor Agildo. A gente vai sair. Não, doutor Agildo. Mas por que que você saiu? Não, doutor Agildo. Desculpa. Ô, doutor Agildo. Ah, também tá.